Você já consegue nos ver, Sebastião? Eu estou te vendo, Filipe. Só a minha. Eu vejo a sua tela, a linha inicial, né? Essa é deles, eu acho, na verdade, da própria organização. Não, eu te vejo, estou te vendo, mas eu vejo, não sei se alguma configuração minha aqui, eu vejo um de cada vez, tá? Deixa eu ver se eu consigo, talvez eu tenha que colocar lado a lado, não sei. Ou talvez se eu aumentar. Side-by-side speaker é o que está, e side-by-side gallery, vamos ver gallery. Ok, agora eu coloquei em gallery, agora eu vejo todo mundo. Antes estava side-by-side speaker. The problem is that piece in front of the computer. Obrigado. 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 Boa tarde. Boa tarde a todos. Todos me escutam? Acredito que sim, né? Boa tarde a todos. Iniciaremos agora o Table Topic 9, o novo sistema europeu de patentes e como ele pode impactar a estratégia de proteção de patentes das empresas brasileiras. O objetivo deste Table Topic é apresentar os dois lados do tema. A companhia brasileira que investe em inovação e protege o resultado, o produto dessa inovação, não apenas aqui no Brasil, mas também em âmbito internacional, inclusive na Europa, de um lado. E de outro, o novo sistema europeu de patentes, como diz o título do Table Topic, que prevê uma patente unitária e uma corte de patentes unificada. Como pan de fundo, nós temos um tema de direito internacional, mas com repercussão direta aqui no Brasil, em especial para as empresas brasileiras que investem em inovação, exportam, que celebram contratos de parceria com empresas estrangeiras e que buscam proteção de patentes na Europa. Temos aqui hoje, para apresentar o tema, dois palestrantes com muita experiência pelo lado da companhia brasileira. Teremos a palestra do Dr. Sebastião Lauro Nau, que é gerente do Departamento de Gestão da Inovação Tecnológica da WEG. A WEG, como muitos sabem, é uma grande companhia nacional. Na verdade, fundada no Brasil, mas hoje multinacional, com fábricas em mais de dez países. É líder de mercado em diferentes segmentos. E certamente será muito interessante entender como uma companhia desse porte pensa a inovação, a gestão da inovação e, por consequência, a gestão dos ativos intelectuais. Pelo lado europeu, teremos a palestra do Dr. Dennis Kretschmann, que é advogado de patentes alemão e europeu, com profundo conhecimento do sistema europeu de patentes. Essa primeira palestra será do Dr. Sebastião, rapidamente sobre o currículo do Dr. Sebastião. Farei uma leitura aqui rápida. Dr. Sebastião é engenheiro, mestre doutor em engenharia elétrica pela Universidade Federal de Santa Catarina, tem mais de 35 anos de experiência em pesquisa, desenvolvimento e inovação como pesquisador e gestor. É o atual gerente do Departamento de Gestão da Inovação Tecnológica da WEG, responsável pela gestão da inovação, inovação aberta e propriedade intelectual da WEG, porta-voz da WEG para o tema inovação e membro de diversas entidades nacionais que tem como foco pesquisa, desenvolvimento e inovação. Rapidamente, sobre o currículo do Dr. Dennis Kretschmann. Dr. Sebastião é advogado de patente, como eu disse, alemão e europeu, sócio do escritório alemão Bermut e Bermut. É formado em Física na Universidade Braunschweig, Alemanha, onde também possui doutorado. Dr. Dennis é também professor adjunto de Direito da Propriedade Intelectual na Universidade Nacional de Ciência e Tecnologia de Taiwan, a principal universidade técnica de Taiwan. E para quem se interessar, claro, a versão completa do currículo de ambos se encontra disponível no site da BPI. Com essa introdução, eu passo a palavra para o Dr. Sebastião, para iniciarmos o tema tópico. As perguntas poderão ser feitas ao final. Quem tiver interesse também poderá lançá-las ao longo das apresentações, que eu farei a leitura das perguntas ao final. Dr. Sebastião, por favor, fique à vontade para começar a sua apresentação. Muito obrigado, Filipe. Boa tarde a todos. É uma honra poder participar desse evento. Obrigado, BPI, pelo convite. Eu vou compartilhar a minha tela para que a gente possa seguir melhor aqui no que eu pretendo conversar com vocês. Consegue visualizar a minha tela? Sim. Perfeito. Ok. Só vou colocar aqui no modo apresentação. Ok. Acho que agora funcionou, né? Muito bem. O que eu pretendo mostrar para vocês é como nós lidamos com o assunto propriedade intelectual aqui na WEG, quais são as nossas estratégias, enfim, como nós enxergamos inovação e a proteção dessa inovação. E depois eu falo um pouquinho também como a gente está vendo essa questão da patente europeia. Bom, para quem não conhece a WEG, o Filipe fez uma breve introdução sobre a WEG. Nós somos uma empresa brasileira, totalmente brasileira, mas hoje uma multinacional. Nós temos presença em diversos países, com fábricas em diversos países também, e vendemos para mais de 100 países com produtos produzidos tanto no Brasil quanto nas nossas fábricas no exterior. A WEG está organizada em cinco grandes unidades de negócios, motores, automação, energia, transmissão e distribuição e tintas. A automação nós temos uma variedade muito grande de produtos, desde inversores de frequência, painéis, contatores, relés, fusíveis, interruptores, tomadas, até sistemas de geração de energia solar fotovoltaica. Motores, eu acredito que é mais fácil entender, são motores elétricos de pequeno porte, grande porte, motor para lavadora de roupa, motor grande, enfim, todos os tamanhos de motores. Energia, são máquinas elétricas, tudo que é grande, motor grande, gerador, máquinas grandes, de um modo geral. Transmissão e distribuição são transformadores e subestações. E a nossa unidade de tintas, não é apenas tintas, mas também resinas, vernizes, esmaltes, enfim, tudo aquilo que é utilizado para impregnação de motores, isolamento de fios e tintas em pó e tintas líquidas para o mercado do modo geral. Então essas são as nossas cinco grandes unidades. Para a WEG, por que inovação é importante para nós? A gente acredita que como uma empresa grande multinacional como é a WEG, nós temos concorrentes mais importantes, nós temos concorrentes que também investem em inovação. Nós temos concorrentes de nível mundial. Então, a inovação para nós é fundamental para a gente manter a nossa posição de liderança no mercado brasileiro e também aumentar a nossa presença nos diversos outros mercados. E também, com o lançamento constante de novos produtos, sempre acessar novos mercados e atender alguns nichos de mercado também. Enfim, sobrevivência é uma questão importante para nós quando a gente fala de inovação. Ou seja, inovação para nós é para garantir a nossa sobrevivência. Se a gente não investir em inovação, nós realmente acreditamos que a gente vai fracassar. Então é por meio da inovação que a gente consegue ter uma quantidade bastante diferenciada de novos produtos e a gente consegue, então, ser competitivo. E o segredo, de fato, para a gente poder avançar no mercado é ter essa competitividade. Onde nós estamos aplicando recursos para a inovação? Qual é o nosso foco de inovação? Nós temos, basicamente, cinco grandes focos, mas todos eles visam, no fundo mesmo, o aumento da competitividade, da confiabilidade e, mais recentemente, agora, o aumento da conectividade dos nossos produtos. Nós já temos produtos que saem daqui da fábrica já com possibilidade de serem conectados. Então, o nosso foco é mobilidade elétrica, tudo que diz respeito ao aumento da eficiência dos nossos produtos e o aumento da eficiência da empresa como um todo, da fábrica. Então, eficiência industrial e eficiência energética. Novos materiais, materiais que podem trazer melhores resultados para os nossos produtos, materiais tecnológicos, materiais que propiciem um projeto mais avançado, que propiciem a redução de consumo de energia, por exemplo, ou redução de matéria-prima, enfim. Energias renováveis, nós temos várias iniciativas em relação a energias renováveis, como energia solar fotovoltaica, energia eólica, sistema de geração de energia a partir de biomassa, notadamente lixo, enfim. Então, energias renováveis é um foco nosso também e, mais recentemente, todas as soluções digitais para monitoramento e avaliação do desempenho, do comportamento de diversos produtos, não apenas os nossos produtos. Quando a gente fala de solução digital, não é apenas aplicada aos motores ou aos produtos que a WEG vende, mas pode ser aplicado a outros ativos também. Nós estamos organizados em três grandes áreas aqui quando a gente fala de gestão da inovação. Uma área é a gestão da inovação em si, dentro da empresa. Uma outra área é a propriedade intelectual e, aqui dentro da propriedade intelectual, muito mais a propriedade industrial e a inovação aberta. Claro que a WEG já tem uma tradição com a inovação aberta, principalmente no relacionamento com universidades e institutos de pesquisa, mas a gente criou essa área justamente para avançar um pouco mais no relacionamento com as startups. Então, startups, para nós, é um tema ainda recente. A gente entrou um pouco depois, talvez, de outras empresas nesse relacionamento com startups e estamos avançando bastante, muito e rapidamente nesse relacionamento com startups. Nós temos algumas competências internas aqui para tratar com a propriedade intelectual e outras competências a gente, na verdade, terceiriza e a gente tem os parceiros, temos escritórios de patentes, tanto no Brasil quanto no exterior, para nos apoiarem nessa tarefa de encaminhar os nossos pedidos de patentes. Mas nós temos algumas competências internas, como capacidade de fazer a busca de patentes nos bancos de patentes e até outras tecnologias também. Temos também a capacidade de fazer análise de patenteabilidade e liberdade de comercialização e... Enfringement, esqueci a palavra em português agora. E temos também a capacidade de fazer a elaboração dos textos e revisão de textos de patentes para encaminhamento às diversas entidades de cada país, para nos aplicarmos as patentes. Então, isso é o que a gente tem capacidade de fazer hoje. Estamos avançando também em direito autoral, estamos criando competência para poder encaminhar futuramente pedidos de direito autoral relativo a software, principalmente. Outras atividades relativas a patentes, a gente acaba tendo os parceiros para nos apoiarem. Quando falamos de marcas, marcas não é tratado por nossa equipe, a nossa equipe aqui é mais técnica, marcas é tratado pelo nosso jurídico. Então, marcas não fica sob a responsabilidade da equipe de gestão da inovação. Bom, em relação à propriedade industrial, nós temos algumas estratégias. Às vezes as pessoas perguntam se a WEG tem a intenção de comercializar as suas invenções. Ainda não, nós nunca fizemos isso e talvez ainda não façamos por algum tempo. Não posso falar sobre o futuro, é provável que no futuro a gente resolva sem licenciar algumas tecnologias nossas. Mas, por enquanto, a gente tem a estratégia de aumentar a nossa competitividade, ter exclusividade para isso e lançar produtos cada vez mais inovadores, manter a marca da WEG como uma marca de visível inovação, ou seja, a gente quer que a WEG seja reconhecida como uma empresa inovadora e encaminhar pedidos de patentes e contribuir para isso, certamente. O retorno para os nossos investidores, de um modo geral, ou todos os stakeholders, na verdade, porque quando a gente investe em inovação e investe no encaminhamento de pedidos de patentes e consegue essas patentes, tem essas patentes aprovadas, isso dá uma segurança grande para os investidores e que eles podem investir em uma empresa como a WEG, porque é uma empresa confiável, uma empresa que vai ter perenidade porque ela investe em inovação, e também o reconhecimento dos empregados pelos esforços deles de inovar. E nós temos um programa de reconhecimento, que eu vou abordar muito rapidamente, que, de forma simbólica, motiva os nossos pesquisadores, engenheiros, técnicos e qualquer outra pessoa que tenha contribuído com a inovação e encaminhado algum pedido de patente. Nós temos cinco unidades de negócio, como eu falei, e aí nós formamos um grupo integrado de patentes que é formado por representantes de cada uma dessas unidades. E esse grupo é importante porque eles discutem as melhores práticas, eles é que propõem ações que são comuns para todas as unidades de negócio, e eles é que estudam e evoluem em relação ao tema propriedade industrial na WEG. Então, esse grupo é responsável pela análise de patenteabilidade dos nossos inventos, eles é que definem as melhores práticas e critérios de aplicação das nossas patentes, e, como eu falei, tem representantes de todas as unidades de negócio. Bom, por que nós patenteamos? Como eu falei, nós não temos, por enquanto, a intenção de licenciar, pode ser que no futuro sim, mas nós patenteamos principalmente com o objetivo de inibir a cópia dos nossos inventos por concorrentes. Nós sabemos também que evitar é algo difícil de a gente saber exatamente se a gente vai conseguir evitar, porque muitas vezes alguém copia e a gente não fica sabendo se houve essa cópia ou não. E também, muitas vezes, se alguém copiar, a gente tem que avaliar até que ponto vale a pena, digamos assim, entrar numa disputa judicial por isso. Depende, claro, de várias situações, entre elas o tamanho do mercado. Mas a gente sabe que, sendo a WEG, uma empresa grande, uma empresa séria, uma empresa que tem um nome, se a gente encaminha algum pedido de patente, não é porque a gente está brincando de encaminhar pedido de patente. É porque a gente acredita que é uma coisa séria e a gente encaminha pedidos de patentes com uma grande chance de conseguirmos a patente. Então, a gente acredita que, com isso, a gente inibe, de fato, a cópia por parte de qualquer outro player aí no mercado. Então, o objetivo principal é gerar conhecimento, gerar inovação, proteger e proteger para inibir, por isso coloquei a lei evitar em letra menorzinha, porque é muito mais com o objetivo de inibir a cópia por outros players. Nós temos em torno de 500 patentes no Brasil e nas empresas do exterior e temos marcas em mais de 80 países. Esse processo de encaminhamento de pedidos de patentes aqui das empresas no Brasil, ele é relativamente recente. Em toda a história da WEG, nós evoluímos muito mais nos últimos 10 anos do que em todos os outros anos de existência da WEG. A WEG foi criada em 1961. Então, nós temos aí 61 anos de idade e nos últimos 10 é que nós encaminhamos a maior parte dos pedidos de patentes. A nossa estratégia e a nossa maneira de trabalhar aqui sempre é uma avaliação do pedido de patente pelo nosso time de patentes e por um time técnico, por uma equipe técnica e uma equipe de patentes. Essa, após essa avaliação por essa equipe, é encaminhado um pedido para protegermos essa invenção para a nossa comissão, que é a Comissão de Tecnologia de Máquinas Elétricas, no caso aqui da nossa área de Máquinas Elétricas, e essa comissão vai avaliar, vai aprovar ou não, e se aprovar esse tema já aprovado pela comissão, segue para a reunião da diretoria, e a diretoria, então, vai referendar ou não a decisão da comissão. Se está aprovado, nós encaminhamos, começamos o processo de encaminhamento do pedido de patente, escrevemos o rascunho, enfim, com os inventores e encaminhamos isso para os parceiros nossos externos, os escritórios de patentes, para que, de fato, eles possam fazer a redação final e encaminhar para os diversos escritórios de patentes nos países que a gente pretende patentear. No âmbito do nosso sistema de inovação, que é o WEG Innovation System, nós temos diversos fluxos, nós temos um fluxo para inovação, nós temos um fluxo para desenvolvimento tecnológico, e nós temos um fluxo para desenvolvimento de produto. E nesses fluxos, nós temos diversos momentos, diversas fases, diversas etapas desses fluxos, onde a gente entra com a avaliação de patentes, busca de patentes, análise de patenteabilidade, ou, ao final desse fluxo, o próprio encaminhamento dos nossos pedidos de patente. Então, patente na WEG não é um assunto solto, não é um assunto que alguém tenha uma ideia e resolva encaminhar um pedido de patente. Esse tema faz parte de um fluxo, faz parte de uma organização que nós temos para pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, está no processo. Não é, ao acaso, não é aleatório. Se a gente tem projetos para desenvolver novos produtos, então nós temos um potencial grande para aplicar também pedidos de patentes ali, porque faz parte do processo de desenvolvimento. Então, não vou explicar em detalhes aqui, isso tomaria muito tempo, mas só para mostrar que nós temos um sistema de inovação, pesquisa, desenvolvimento e inovação organizado, e as atividades relacionadas a pedidos de patente, ou a patenteamento de modo geral, estão contemplados nesses fluxos de desenvolvimento ou de pesquisa ou até de desenvolvimento de produto. Então, aqui, nós temos as diversas fases desses fluxos, e em que fases a gente tem atividade relacionada a patentes. Então, a prospecção tecnológica entra nessa primeira fase do nosso fluxo de desenvolvimento tecnológico. Depois, no fluxo de desenvolvimento de produto, nós temos a pesquisa para avaliar o estado da arte. Na sequência, nós temos a análise de patenteabilidade quando a gente faz o projeto preliminar daquele novo produto. E depois, ainda, nesse fluxo de desenvolvimento de produto, nós temos o encaminhamento do pedido de patente na fase de projeto detalhado daquele novo produto. Em relação ao reconhecimento para os nossos inventores, nós criamos, no ano passado, um programa chamado WinVent, W de WEG e Invent, mas para dar a ideia de win também, de vencer, de vencedor, enfim. Então, o programa é WinVent para dar essa ideia de os inventores da WEG são vencedores. E aí, a gente reconhece os nossos empregados que são inventores e reconhecemos também os departamentos que têm alguma inovação. E aí, criamos um simbolismo para poder reconhecer esses nossos inventores. Não temos nenhuma distribuição de dinheiro, não é isso. Nós não acreditamos muito nisso. A gente acredita que, na verdade, de uma maneira simbólica, mais representativa, é que a gente consegue motivar o pessoal. Então, nós entregamos medalhas de prata num evento que acontece sempre em novembro, na Semana de Inovação. Nós entregamos a medalha de prata para todos aqueles que encaminharam algum pedido de patente, independentemente dessa patente ter sido aprovada ou não, ter sido concedida ou não. Mas se foi aprovada internamente para ser encaminhada para algum órgão de patente, esse inventor vai receber uma medalha de prata. Se a patente foi concedida, algum tempo depois, naturalmente, essa pessoa, esse colaborador, vai receber uma medalha de ouro. E em função do conjunto da obra dele, em função de tudo que ele conseguiu encaminhar de pedidos de patente, a quantidade, a qualidade para vários países, por exemplo, ou vários continentes, ele recebe mais uma medalha de reconhecimento pelo conjunto da obra, que são as medalhas de realização. Então, essas medalhas são empilhadas nesse troféu que vocês estão vendo, e dá uma ideia, então, de quão inovador é aquele colaborador. Então, o pessoal tem muito orgulho de colocar esse troféu sobre a mesa, sobre a sua mesa de trabalho, para que todos percebam o quanto ele já realizou em termos de inovação. O quanto de pedidos de patente ele já encaminhou. Então, quanto mais alta a pilha de medalhas, mais inovador é aquele colaborador, e eles têm muito orgulho de mostrar uma pilha quanto mais alta melhor. alguns resultados do nosso processo de patenteamento. Como eu falei, a gente cresceu muito nos últimos anos. Então, esse gráfico mostra as nossas patentes, que é esforço da equipe aqui do Brasil, onde a gente concentra a maior parte das nossas atividades de P&D. Mas nós temos patentes naquelas empresas que estão no exterior também. Alguma delas, patentes que vieram porque nós adquirimos essas empresas também. Então, nós temos hoje 260 patentes nas empresas do exterior, e 234 patentes gerenciadas aqui pela nossa equipe no Brasil. Isso em dezembro de 2021. Hoje já temos um pouco mais. Bom, então, para finalizar a minha apresentação, e entrar exatamente no foco aqui do tema desse evento, dessa mesa redonda sobre patente europeia. Bom, o que uma empresa como a WEG deseja? O que a gente quer sempre é que sejam criados mecanismos, sejam criadas sempre possibilidades de que a patente seja sempre mais rápida de ser concedida, que seja mais barata para a gente, né? E que a gente consiga, digamos assim, ser mais fácil todo o processo para nós. Então, quando a gente caminha algum pedido de patente via bloco europeu, por exemplo, ou via PCT, nós temos uma estratégia para encaminhar, independentemente das diversas possibilidades que a gente tem. Então, se a gente vai encaminhar para um único país, nós não vamos fazer um PCT. Se a gente está em dúvida sobre onde patentear, então nós podemos fazer um PCT até a gente ter certeza de quais países, de fato, a gente quer proteger. Em relação à patente unitária na Europa, hoje a nossa situação é a seguinte. Nós temos alguns países preferenciais de encaminhamento de pedidos de patentes na Europa, que é a Alemanha, a Áustria, a Bélgica, a Espanha, a França, Países Baixos, Itália, Polônia, o Reino Unido, a República Tcheca, a Suécia, a Sérvia e a Turquia. Por alguma razão, não cabe aqui explicar, e são os países prioritários. É claro que vocês sabem que patente não é algo tão barato assim, então a gente não pode se dar o luxo de patentear em todos os países. Tem que ter uma estratégia de patentear nos países mais relevantes. Como eu sempre brinco, se a gente patentear na Espanha e na França, não vale a pena patentear em Andorra, por exemplo, porque é um mercado muito pequeno. E como a nossa estratégia é inibir que algum concorrente copie, certamente o concorrente não vai se sentir muito atraído de copiar o nosso invento se ele não pode vender na Espanha nem na França e só pode vender em Andorra. Então, essa é a nossa estratégia. Então, se todos esses países que estão presentes aqui nesse slide, se eles forem contemplados nessa nova legislação de patente unitária na Europa, isso é um ponto positivo, é algo que a gente já vê como positivo. Mas nós sabemos que alguns desses países não estão contemplados. de um modo geral, a gente também patenteia aquelas tecnologias que são mais relevantes para aquele mercado. Então, a gente vai patentear o que é mais relevante para a Europa. Hoje, a gente tem 55 proteções ativas na Europa, 17 via IPO e 38 nos outros países da Europa. Então, o que a gente vai avaliar sempre é o seguinte, com essa patente unitária na Europa, primeiro, ela vai cobrir todos os países que a gente tem interesse ou vai cobrir a maioria dos países que a gente tem interesse? Segundo, ela de fato vai ser mais barata? Se a gente quiser patentear em dois, três países, ela vai ser atrativa economicamente? A gente sabe que muitas vezes tem algumas surpresas. O próprio PCT, a gente pensou que ia ser muito barato patentear alguns países e a gente percebeu que, dependendo da quantidade de países, não é barato fazer um pedido de patente via PCT. Então, depende muito da estratégia que a gente vai adotar e da quantidade de países que a gente vai encaminhar o pedido de patente. É claro que, de um modo geral, encaminhar para um bloco, ao invés de encaminhar individualmente para vários países, sempre é melhor. De um modo geral, sempre é melhor. Mas a gente tem que olhar esses aspectos práticos. Muitas vezes, quando são criadas as regras, pressupõe-se que vai ter apenas benefícios. À medida que o assunto, de fato, é operacionalizado, a gente percebe que existem alguns benefícios, mas nem sempre são tão grandes quanto a gente imaginava. Então, esse é um assunto que a gente está estudando. Nós não somos especialistas nisso. A gente está estudando e, de acordo com a nossa estratégia, a gente vai adotar ou não a patente unitária. Eu espero que sim. Espero que, de fato, a gente perceba vantagens e que a gente possa utilizar tanto quanto possível e na maior quantidade possível essa patente unitária. Então, essa é a minha breve apresentação. Eu fico à disposição aqui para depois a gente conversar um pouco mais sobre o tema. Muito obrigado. Maravilha. Obrigado, doutor Sebastião. Muito interessante a visão da companhia sobre inovação e sobre propriedade industrial. Uma frase que o senhor mencionou muito interessante. Inovação para garantir sobrevivência e para ser competitivo. É uma consciência muito clara e interessante. Fantástica de uma companhia nacional. Infelizmente, essa não é sempre a regra nas empresas brasileiras, pelo que nós estamos acostumados a acompanhar. Mas é muito interessante conhecer essa estrutura tão séria e tão profissional de uma companhia nacional. Claro, agora é multinacional, mas fundada no Brasil em relação à inovação e em relação à propriedade industrial. Bom, doutor Denis, você pode começar sua apresentação. Agora, quando você está pronto. Obrigado. 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 Beleza Obrigado. 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 BOED com essa apresentação. Então, você vê os meus slides? Sim. Ok. Mas eles são um pouco pequeno. Eles são pequenos? Sim, pelo menos do que eu vejo aqui. Ok. Eu não sei se eu posso fazer alguma coisa sobre isso. Eles são tão pequenos? Não, não. Não, não é possível. Sim. Ok. Você pode continuar. Então eu vou começar com o sistema que temos. Porque nós já temos algo que é chamado a European Patent. Então, por que nós precisamos mais do que isso? Se nós já temos isso. Então, o que nós temos agora em Europa, muitos de vocês vão saber, é a single granting procedura. Então, nós temos a European Patent Office que basicamente grants um 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 que um 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 basically a new patent that will have a unitary effect in all member states of the European Union. Well, not quite, because some countries don't participate, at least for the start, like Spain, Poland, Croatia. But now it looks like 24 countries participate, will participate in the system at least. And that is the new thing. So to have a unitary patent for all these countries. So instead of, for instance, if you compare it to the US, for instance, you don't have a Tennessee patent or Arizona patent or California patent, but you have one US patent. And this unitary European patent is meant to be something like this for Europe. So instead of having a German patent, a French patent, an Italian patent, there is this unitary patent that you can then enforce. And that has been in the making for many decades, actually, almost since 40 years, basically. It never worked out for several reasons. A big breakthrough wasn't made about 10 years ago, but then came Brexit and constitutional complaints, for instance, in Germany. So it was still holding up. But now it looks like late this year or early next year, we will have this system. So keeping my fingers crossed, because you never know what happens after all these setbacks. But I think it's much more likely than not, then in a couple of months, this system will be up and running. And you can use the system if you want. You don't have to, but you can use it. So it's an additional option. And so let me briefly talk about how the system will work. Just very briefly. So on the on the side of the patent office on the prosecution side, there will be no change at all, basically. So these unitary patents, patents, they will be granted by the European patent office. And the unitary patent office will apply the same set of rules that you are used to. There is no change there. The change will be at the end. So at some point, the European patent office will say, now we grant this patent. And then you probably know that this is the point in time where you can choose among the different countries where you want to have protection. So after grant, you can say, okay, now I want to have protection in Germany, in France, in Spain, you can select these countries. And as an additional option now, there will be the option of selecting the unitary patent after grant. And this unitary patent will then have unitary effect for all these 24 member states eventually. Now, there are some countries in the European patent system like Turkey, for instance, or Norway, or Switzerland, or now the UK, that are not members of the European Union. So those you could then select in addition. Right. So if we look at where this unitary patent can be enforced, you currently have 38 EPC member states. So these are all the member states that you could select now. And then out of these 38, there are 24 EU member states that are covered now by this unitary patent. So that's the geographical range of this new patent. What is special about the system? As I said, so for the first time, you will have a single patent right for nearly all European member states. So that means unitary transfer, unitary annuity fees, unitary lapse or expiry, and most importantly, unitary enforcement, cease and desist and damages you can claim basically for the entire block of countries. And for this, there will be created a new court system, the Unified Patent Court. And that will be a court that will then rule on these unitary patents all across Europe. Interesting question that Sebastian already mentioned, what will it cost? Well, first of all, the prosecution fees until grant, they will not change, they will remain exactly the same. After grant, there will be the annuity fees for the granted patent, and they no longer have to be paid for each member states individually, but rather a unitary annuity fee paid to the EPO. And how much is this annuity fee? Well, it basically amounts to the annuity fees for the top four countries in terms of patent filings in Europe. So for the price of these four countries, you basically get the 24. So that means if you are interested in protection in many countries, basically more than four, then it's less expensive to use this unitary patent. Also, there are additional savings because you don't need attorneys everywhere in the individual countries, but basically you need only one firm, one attorney firm. So cost wise, if you usually want to have protection in many countries, it pays off to use this unitary patent. But cost is not the only factor. You also lose a bit of flexibility, because for instance, now you can give up patents in individual countries. For instance, at some point you can say, okay, I'm not interested in Germany anymore. I'm not interested in France anymore. And this way you can save money. You can say, okay, the only patent I'm ultimately interested in is the Italian part or is the French part, and all the others you can give up. With this unitary patent, there is no more this kind of flexibility, because you can either have all or nothing, basically. Now, one thing that is important, and that's why I'm talking about here in these next two slides is that the unified patent court will not only be responsible for new unitary patents, but also for existing bundle patents. So that means what we are talking about here in terms of this unitary patent court and the enforcement is not only valid for patent filings that you make now and that are granted in the future, but basically for all your European patents that you're having already now, either already granted or that are somewhere in the prosecution pipeline. All these patents with the patents. So that's the start of the new system will be under the jurisdiction of this new patent court. That's very important to know. And that is something that requires you to make a choice whether you want this or not. If you don't want this, then with a transitional period of seven years, which may be extended by another seven years, you can decide to opt out of the the new system. So you can decide to say I don't want the unified patent court to rule on my European bundle patents. And if you do this, you have to make an active choice. And if you do this, you have to make an active choice. It's called opting out. If no litigation is pending, you can reverse that decision and opt in again later. You can do this opt out as soon as the new system is running. But even before, before the new system will start, no one knows exactly when it will start, but probably beginning of next year. There will be a three month sunrise period. And within the sunrise period, you can already decide to opt out and make this registration. Of the opt out. Why this sunrise period? Because if you don't opt out, then someone on day one of the new system could basically file a litigation against your patent. And then you would be bound in the new system. And then you would be bound in the new system. Because whenever a court process has started, you can no longer change and you can no longer opt out. So you would be trapped in the new system. So you would be trapped in the new system. So to prevent this from happening, the designers of this new system were clever. And they said, hey, let's make a sunrise period. So you can make this declaration of opting out already before the new system starts. And then you cannot be trapped in the new system if you don't want this. If you want to use the new system, then you don't have to care about this because by default, you will be in. But if you don't want to use the new system, then you should watch out for the sunrise period because by that sunrise period, you should already make your choices. And opt out your patterns. Ultimately, after this transitional period is over, the only way to avoid the new system will be national findings again. So if you don't like the new system, the new court system, basically, you have to go back to filing national German patents or national French patents or national Italian patents again. Ultimately, this will be the only way to avoid the system once the sunrise period is over and the transitional period is over. So that means basically what you have to do now, more or less. So before the new system gets into operation or before, at least before the sunrise period is over, you have to make a decision for your current portfolio, whether you want to use this new court system or not. And there is no simple choice. I think it's 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 difficult to make a good decision there because it very much depends on your individual filing strategy and on your individual enforcement strategy. For instance, some people are quite happy with the present system. For instance, some people are quite happy with the present system. They file only in a select small number of countries. When they litigate, they always mitigate, I don't know, in Germany only. And then they try to get a settlement for the entire European market. And that works quite well for many in many fields of technology. But in other fields of technology, it works less well. For instance, there are some companies that have competitors in many different European countries, and they more or less all work independently from each other. And they are difficult to track down. And those companies say now really sometimes have to litigate in many different European jurisdictions. And if you are in that situation, then it makes probably sense to use this new court system. Also, you have to think. So this is in terms of kind of litigation strategy or filing strategy. You also have to look at individual patents probably because the upside is that you can enforce these patents centrally. The downside is that those patents could be revoked centrally. So basically, and then all the European patents for the European market would be gone. And that is also a risk. So it probably also depends on the strengths of these patents and whether you think they will survive a nullity attack. And it may depend on whether you think that these are core patents or not. If these are really your core patents, then probably it's wider to not put all your eggs in one basket, but basically to keep the different national patents. But that's basically, yeah, that's basically your choice then. And it's a weighting of many factors. So, for instance, this is just one example of a very simplified example of a strategy, how you could decide whether to opt out or not. So if this is really one of your most important patents, then probably you want to opt out to avoid a central attack. If that is not one of your most important patents, then you could ask yourself, well, this is a very strong patent. If yes, then it would probably survive central revocation attack. Then you could stay in the new system and benefit from the central enforcement. If you're a bit skeptical about the strengths of the patent, then maybe it's better to opt out. So this is, of course, very simplistic diagram, but something like this, some decision scheme you should make for your European patents and decide whether to opt out or not. Now, then, let me tell you a little bit in more detail about how this court system works just very briefly. So this new court system will have two instances, basically, a court of first instance, and there will be local divisions and central divisions. So this first instance is already quite complicated. So it's not one court, but it's actually divisions in many places spread across Europe. But then there is one common appeal court in Luxembourg. So the second instance is much simpler than this first instance. Now, what is interesting about this new court is that it will have mixed panels of legally qualified and technically qualified judges. So I think that's one of the major advantages of this new court. So you will have in one panel, basically, you will have people with a technical background and with a background in law, and they will decide on this case together on infringement and validity. The proceedings in this new court will be very fast. So the plan is basically to have the first instance infringement and nullity proceedings in one year. And that means there will be very tight deadline. So it will be quite stressful. But the benefit is, of course, that you will have a decision quite quickly. It will be very electronic court. So there will be no paper, basically a paperless court. And there will also be the possibility of intermediate video conference hearings. So the final hearing will be in in person, basically, but everything intermediate can be via video conference. And there will be a lot of emphasis on written submissions. So it will not be like proceedings in the UK or in 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 the US where you have long days before the court. Everything pleaded in front of the court, but actually much of it will be decided based on the written submissions and there will be then a one day hearing on the end. So this is just very briefly how this court system works. So I think I leave it there because we only have a couple of minutes and I want to give you at least an opportunity to ask questions if you if you have them. So any questions relating to the new court or the new system, you can, of course, also send me an email or maybe there are questions right here, then I'm happy to answer them. Thank you, Dr. Dennis, for the brilliant presentation. It's a highly complex topic, at least from a Brazilian perspective, but the presentation was very clear, very informative, and it cover very or several important points of the new system. Thank you so much for the presentation. Thank you so much for the presentation. Thank you so much for the presentation. Well, now we have here about 8 to 10 minutes, we will open up for questions, for the plate, for those who are watching, including you too, Sebastião and Dennis, se tiverem perguntas cruzadas, fiquem à vontade para fazê-las, Denis para o Sebastião, Sebastião para o Denis também, sem problemas. Eu tenho algumas perguntas para fazer, mas eu vou esperar aqui a eventual manifestação aqui da plateia. Não sei se, Sebastião, você gostaria já de formular alguma pergunta sobre a perspectiva da WEG para o doutor Denis? Sim, sim. Deixe-me abrir o meu vídeo. Denis, eu vou fazer em português. Eu gostaria de saber quais são as suas expectativas em relação à adesão das empresas, enfim, de todos os aplicantes de patentes, ao sistema de patentes unitária, o sistema europeu de patentes unitárias. Você acredita que vai haver, de fato, uma grande adesão ou vai precisar de um trabalho grande de convencimento para que as empresas possam aderir a esse novo sistema? Bom, isso é muito mistério, Sebastião. Então, eu estou fazendo essas discussões agora com meus clientes aqui. Eles estão em processo de fazer essas decisões. E há alguns que simplesmente disseram, por favor, optar de todos os meus patentes de patentes, o entire portfólio. Então, isso é uma parte. Então, eles estão muito cautelos, eu diria. Mas, então, muitos companyses são também interessados para fazer uso de esse novo sistema. E eles estão vendo a perspectiva. Então, eu tenho muitos clientes que têm pensado muito sobre isso, como usar o novo sistema. E eu acho que há bastante bastante de entusiasmo e também de readiness para tentar isso. E também, especialmente, os grandes filhos, como empresas como o carro-manufacturas, ou os grandes companyses, ou os grandes empresas que nós temos, eles também se sentem um pouco compel a usar esse sistema porque eles fizeram um monte de política para conseguir o sistema para fazer esse sistema. Então, eles também se sentem um pouco compel a usar esse sistema. Mas muitos realmente gostam de usar esse sistema. E os que eles gostam de usar esse sistema, eles, às vezes, ou talvez, em muitos casos, eles fazem essa decisão e, basicamente, split up their portfólio em diferentes categorias e dizem, ok, para esse patente, nós vamos tentar isso. Para esse patente, talvez seja muito perigoso. Então, eles tentam fazer, enfim, escolher. Mas, sim, eu acho que eu estou muito optimistic que esse sistema vai ser usado. Ok, thank you. Eu tenho uma pergunta sobre esse sistema. Especialmente importante regarding litigation, como você mencionou, porque se a litigation é iniciada, você é aborado por o sistema. Então, essa decisão deve ser realizada soon enough, do que eu entendi, certo? Sim, sim, é exatamente certo. Então, basicamente, você pode esperar, e ainda o novo sistema já começou, e você pode, se você não fazer nada, você está em um novo sistema, mas depois de um ano, você pode ainda optar em princípio. Então, não é muito tarde para isso, mas pode ser tão tarde se a litigation has started by then. Se isso acontece, então você é realmente bound em um novo sistema. E aí você pode, até que essa litigation has ended, talvez depois de um ano ou dois, essa litigation has ended, mas ainda mais depois, você ainda vai ser bound em um novo sistema. Então, você não pode sair. Então, se uma litigação é iniciada basicamente para o resto da vida de um novo sistema, você está em um novo sistema. Então, isso é por isso esse período de sunrise é tão importante, e é por isso que você deve fazer a decisão early. Sim, e o novo sistema é suposto a ir ao ano de novo ano de ano ou ano de ano, como você disse. E sobre a pending aplicação, faz sentido de delay a grantão de pending aplicação até o sistema vai ao vivo para qualificar para a U.P. proteção, ou qual é a sua opinião sobre isso? Sim, sim, pode fazer sentido. Se você quiser usar um novo sistema, agora não sabemos a partir do final do ano, então provavelmente vai ser no início do ano de ano. Se você conseguir um a U.P. patent granted agora, então você basicamente apenas tem quatro meses para fazer o final steps. Então, talvez não tenha tempo, mas aí há mais talvez para delay o grantão, e se você quiser fazer uso do novo sistema, então, sim, você deve falar com os seus atores sobre talvez as coisas de delaying o grantão, para que você tenha com o grantão, você tenha behind the starting date of the new system. Absolutely, that's a possibility. Yeah, that's very interesting to know. And you, Dr. Denis, do you have any question for Sebastião regarding VEG or regarding the perspective from a Brazilian company in relation to IP and innovation? Please feel free to raise any question you may have. Yeah, I actually have a question. I found it very interesting because Sebastião, you're actually interested in protection in quite a lot of European countries. I saw that from your map. Yeah. And the question is, how do you decide whether or which European countries to select? Is that basically based on the technology or do you always, is there a core group of countries that you always select? Or how do you make this choice? Because you have a lot of countries and if you choose them all for every patent, of course, it's very expensive to do that. Actually, it's a quite complex equation in some cases and a very easy equation in other cases. Basically, we analyze the economy of that country, the importance of that country for our businesses and if in that country there are some competitors or not. Not only competitors with products for that market, but if there is some factory of our competitors there. So, we analyze both situations. If that market is important for us, if our competitors are selling products similar to ours in that market, and if they have some factories in that market. So, a combination of these three parameters give us an idea if we decide to apply for patents in that country or not. May I have a question? Yeah. Dennis, please. Maybe it's just for curiosity. we know that there are many different economies in Europe. Big countries, small countries, more important countries for patents and not so important countries for patents. So, in your opinion, who will win and who will lose earns and taxes with this unitary patent? For instance, Germany. Germany is maybe the most important country for patents in Europe. Will Germany lose some taxes or not? It's a very interesting question, Seymour, I have asked myself the same question because my income somehow also depends on this. So, it's I basically I don't know. I mean, now in Germany, we have a lot of patent litigation. I don't know if you know this, but almost I think 25 or 30% of all European patent litigation cases take place in Europe and in many cases only in and it could be that with this new system, this is kind of distributed more evenly across Europe. So, this could happen. On the other hand, you have to see that many, I mean, this, there are many, I mean, Germany has four local divisions in this new system. a lot of the courts are actually in Germany also in the new system. And a lot of experienced judges are in Germany and a lot of experienced attorneys are in Germany. So, maybe it doesn't change that much, but there could be that possibility that we kind of see a spread. And then, of course, Germany would lose and some other, maybe smaller countries that don't have any patent litigation now could win. It's a possibility. We will have to see. thank you. Dr. Dennis, thank you very much Dr. Dennis for the answer. Eu acabei de ser acionado aqui pela organização do evento, nós precisamos infelizmente encerrar a mesa redonda, porque há o encerramento oficial do congresso logo na sequência. Então, eu gostaria de agradecer ao senhor Dr. Sebastião e ao senhor Dr. Dennis pelas apresentações, muito interessantes, de altíssimo nível, ambas, muito informativas também, tenho certeza que todos aproveitaram bastante sobre esse tema tão complexo e também para conhecer um pouco melhor sobre uma companhia fundada no Brasil, mas multinacional, como uma companhia desse porte pensa a inovação, pensa a gestão da inovação e a gestão dos ativos intelectuais. Então, gostaria de agradecer ao senhor mais uma vez, Dr. Sebastião, ao senhor Dr. Dennis e a todos que participaram aqui da nossa mesa redonda. Muito obrigado a todos pela participação. Obrigado, abraço, obrigado, Felipe. Obrigado, muito obrigado, Felipe. Obrigado, tchau, tchau. Foi um prazer. Obrigado também aos interpretações, vocês fizeram um ótimo trabalho. Muito obrigado, Dennis. Obrigado.